Olá, meus caros! Vamos conversar um pouquinho sobre um outro tipo de alavanca, que é a questão da alavancagem operacional. Antes de entrar no assunto do dia, lembrei aqui, preciso mandar um abraço. Eu às vezes falo preciso mandar, parece que é uma obrigação, não é não, é um prazer mandar um abraço para todos vocês. E hoje o prazer vai ser mandar um abraço para o Luiz Carlos Borges, ele escreveu para nós, ele está lá em Concórdia, em Santa Catarina. Um abraço para o Luiz, para todo mundo aí de Concórdia, viu? Vamos falar então de alavancagem operacional, que é o assunto do dia. Eu gravei um outro vídeo falando sobre alavancagem financeira, e lá eu usei um exemplo, vou usar aqui também, porque eu não sei se você assistiu aquele ou não, então vou usar o mesmo exemplo aqui. Vamos pensar um pouquinho do mundo físico, né? Quando a gente sai de contabilidade e falar sobre as questões do mundo real, né? Você quando usa uma alavanca, você consegue fazer, aplicar uma força muito maior numa determinada ação, né? Então, vou te dar um exemplo, você vai entender do que eu estou falando. Você vai trocar o pneu de um carro, né? Tem lá aqueles parafusos que prendem a roda no carro. Para soltar aquele parafuso, se você vai com uma chave daquelas curtinhas, ela tem um cabo bem curtinho ali, você faz uma força enorme. Agora, se você tem uma chave que tem um cabo bem grande, que forma uma alavanca bem comprida, com pouca força você consegue soltar aquele parafuso, porque a alavanca aumenta a força que você tem. E aí, tem gente achando que eu estou ficando louco, né? Devia falar sobre contabilidade, eu entendo pouco de contabilidade, estou me metendo a falar de física que eu não entendo nada. Não, não é nada disso, não estou louco, não. Eu quero usar esse conceito de que a alavanca aumenta a sua força para falar sobre a alavancagem operacional, que é um fenômeno que acontece na gestão das empresas e que também aumenta a sua força. E que você que é cliente nosso aqui da Sevilla e que é gestor do teu negócio, pode talvez, a partir dessa nossa conversa, passar a olhar um pouco esse assunto e a pensar como é que você consegue encontrar alavancas aí dentro da sua empresa para se tornar operacionalmente mais eficiente. Bom, vamos lá, vamos falar a respeito de alavancagem operacional e você vai eventualmente entender aqui. Eu queria construir com você um exemplo para você entender bem do que eu estou falando. Olha, imagine o seguinte, que você tem uma loja, eu gosto muito de usar o exemplo do varejo, que é fácil para todo mundo entender, né? Imagine que você tem uma loja que venda roupas. Dentro dessa loja, você tem alguns custos fixos. Eu vou chamar aqui de custos fixos aquelas despesas que, se você vender um único produto ao longo do mês, ou se você vender um milhão de produtos ao longo do mês, esse custo não muda. Vamos dar aqui alguns exemplos. O aluguel que você paga daquele imóvel, o número de vendedores, os salários dos vendedores, se não for comissionado, né? O salário dos vendedores que tiver naquela loja são custos fixos. O consumo de energia elétrica, o tanto que você paga para o seu contador. Todas essas questões são questões que, se você vender mais peças de roupa ou menos peças de roupa, não se alteram. É claro, eu estou aqui fazendo um raciocínio resumido, né? Se você começar a ter um fluxo muito maior, pode ser que você precise alugar uma loja maior e aí aumenta um pouquinho o custo do aluguel. Mas eu estou dizendo que, em condições normais de pressão e temperatura, né? A coisa fica ali constante e para vender uma peça a mais, por exemplo, você não precisa pagar mais aluguel. Muito bem. Isso quer dizer o seguinte, que uma vez que você já tem aqueles custos fixos todos realizados, você vender um pouco mais representa aumentar a sua margem de lucro em cada produto. Vamos dar um exemplo prático aqui. Imagina o seguinte, olha só. Se você tem, digamos, 10 mil reais de custos fixos aí na sua empresa, e a sua receita de venda, você modesto aqui na nossa conta, é de 12 mil reais, e eu estou sendo muito resumido aqui, isso quer dizer o seguinte, que você tem 20% de lucro sobre essa receita de venda. Então, você vendeu, vamos falar só de calças para ficar fácil aqui no acompanhamento, você vendeu um volume tal de calças que deu 12 mil reais de receita, pagou os 10 mil de custos fixos, você tem lá uma margem de contribuição de 2 mil reais para aqueles 12 mil de receitas. Então, uma margem de contribuição de 20%. Se você vender mais uma calça nesse mês, mais uma calça que você venda nesse mês, não vai precisar alugar outro prédio, não vai precisar contratar mais vendedor, não vai precisar fazer mais absolutamente nada. Ao vender mais uma calça, o valor inteiro dessa calça é margem de contribuição, a exceção, é claro, do que você pagou lá para o fornecedor, mas enfim, a receita dessa calça não precisa contribuir para pagar os custos fixos da tua empresa. Por que não precisa contribuir para pagar os custos fixos? Porque já está pago com os produtos que você vendeu até agora. Então, para esta calça, você tem uma margem de lucro muito maior, na medida em que o teu custo fixo já está coberto. Se você souber entender bem este conceito e se você souber aplicar adequadamente este conceito no planejamento da sua empresa, você vai entender que vale a pena você vender um pouquinho mais algum esforço que você faça. Então, é por isso que determinadas lojas ficando nesse segmento, por exemplo, em determinado período do mês fazem uma grande liquidação, porque elas já pagaram um custo fixo, dali para frente elas podem vender a calça por um preço um pouquinho menor, porque aí já não precisa mais, aquela calça não precisa mais contribuir para pagar os custos fixos que já estão pagos. É claro que precisa ser muito cuidadoso, você não pode fazer isso no chute, não, viu? Não dá para fazer, ah, vendi 12 mil, então agora abaixo, não é nada disso, não. Tem cálculos e metodologias para isso. Nós temos aqui na Sevilha uma série de relatórios de contabilidade, perdão, que podem te ajudar nisso, mas entender e explorar o conceito de alavancagem operacional pode ajudar muito o teu negócio, tá bem? Muito obrigado. Sevilha Contabilidade, nós vendemos tranquilidade.